Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigado a guardar para não ter que lembrar Das nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro pra que recortar Se ela adora outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Cordão de ouro pra que recortar Se ela agora outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Eu vou me lembrar de quem me deu você Eu vou me lembrar de quem me deu você